As clínicas de fisioterapia Sarturi tem uma história de 14 anos cuidando da saúde e qualidade de vida dos santangelenses. Há aproximadamente 3 anos realizou seu grande investimento a nossa filial, Fisiobelli Sarturi. A matriz Fisioclínica Sarturi, localizada na rua Marquês Derval, trabalha com diversos serviços, desde a prevenção à reabilitação da sua saúde. Com inúmeros métodos e atividades físicas, atendendo desde a criança ao idoso. Tendo como base os recursos terapêuticos, desde a fisioterapia convencional, pilates, treinamento funcional, RPG até o personal training. Nossa filial, a Fisiobelli Sarturi, está localizada no Complexo Adara e oferece o que há de mais moderno na área estética. Um maravilhoso spa para você relaxar, tratamentos estéticos faciais e corporais, desde uma massagem relaxante até as mais altas tecnologias estéticas. Apresenta o inovador método Cross Pilates, também um espaço personalizado para cuidar dos cabelos, pés e mãos, nutricionista e microfisioterapeuta. Também contamos com a parceria do estúdio de micropigmentação Priscila Rodrigues, a maquiadora e designer de sobrancelhas Taylana Soares. Além do excelente trabalho das dentistas, Marindia Farah e Noara, Bispo. Sarturi Vida e Saúde, um lugar completo para atender você.